Para herdar a vida eterna, não é necessário acumular os bens deste mundo, mas o que conta é a caridade que teremos vivido em nossas relações fraternas. Eis então o convite de Jesus, não usai os bens deste mundo somente para vós mesmos e vosso egoísmo, mas vos servi deles para gerar amizades, para criar boas relações, para agir em caridade, para promover a fraternidade e para exercer o cuidado com os mais fracos, disse o Papa Francisco no Ângelos deste 25º Domingo do Tempo Comum, 18 de setembro de 2022. Seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior e já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. E agora vamos ao resumo do Ângelos deste domingo, e quem vai trazer a tradução para nós é Raimundo Lima, da Rádio e Portal Vatican News. Somos chamados a ser criativos em fazer o bem com a prudência e a astúcia do Evangelho, usando os bens deste mundo, não apenas os bens materiais, mas todos os dons que recebemos do Senhor, não para nos enriquecer, mas para gerar amor fraterno e amizade social. Foi o que disse o Papa no Ângelos ao meio-dia deste domingo, 18 de setembro, 25º Domingo do Tempo Comum. Na alocução que precedeu a oração mariana, Francisco ateve-se à página do Evangelho do dia, Lucas capítulo 16, versículos 1 a 13, que traz a parábola do administrador infiel, uma parábola um pouco difícil de entender, disse o Santo Padre. Jesus conta uma história de corrupção. Um administrador desonesto que rouba e depois, descoberto por seu Senhor, age com astúcia para sair dessa situação. Nós nos perguntamos em que consiste essa esperteza e o que Jesus quer nos dizer? Pela história, continuou o Papa, vemos que este administrador acaba em apuros porque aproveitou dos bens de seu Senhor. Agora ele terá que prestar contas e perderá seu emprego. Mas ele não desiste, não se resigna ao seu destino e não se faz de vítima. Pelo contrário, age imediatamente com astúcia, procura uma solução, é audacioso. Jesus parte desta história para nos lançar uma primeira provocação. Os filhos deste mundo, diz ele, para com seus iguais, são mais espertos do que os filhos da luz. Ou seja, acontece que aqueles que se movem na escuridão, de acordo com certos critérios mundanos, sabem como sair dos problemas, sabem ser mais espertos que os outros. Por outro lado, os discípulos de Jesus, isto é, nós, às vezes estamos dormindo ou somos ingênuos. Não sabemos como tomar a iniciativa para buscar sair das dificuldades. Penso em momentos de crise pessoal, social, mas também eclesial. Às vezes nos deixamos vencer pelo desânimo ou caímos em lamentações e vitimizações. Em vez disso, diz Jesus, também poderíamos ser sagazes segundo o Evangelho, estar acordados e atentos para discernir a realidade, ser criativos para buscar boas soluções para nós mesmos e para os outros. Francisco precisou que há também outro ensinamento que Jesus nos oferece, pois em que consiste a esperteza do administrador? Ele decide dar um desconto para aqueles que estão endividados e, assim, faz amizade com eles, esperando que sejam capazes de ajudá-lo quando o Senhor o expulsará. Primeiro acumulava as riquezas para si mesmo, agora ele as usa para fazer amigos que podem ajudá-lo no futuro. Jesus, então, nos oferece um ensinamento sobre o uso dos bens, disse Francisco. Fazei amigos da riqueza desonesta, para que, quando ela vier a faltar, eles vos recebam nas moradias eternas. Ou seja, para herdar a vida eterna, não é necessário acumular os bens deste mundo, mas o que conta é a caridade que teremos vivido em nossas relações fraternas. Eis, então, o convite de Jesus. Não usai os bens deste mundo somente para vós mesmos e vosso egoísmo, mas vos servi deles para gerar amizades, para criar boas relações, para agir em caridade, para promover a fraternidade e para exercer o cuidado com os mais fracos. Também no mundo de hoje, prosseguiu o Papa, existem histórias de corrupção como aquela que o Evangelho nos conta, condutas desonestas, políticas iníquas, egoísmos que dominam as escolhas de indivíduos e das instituições, e muitas outras situações obscuras. Mas nós, cristãos, não podemos desencorajar-nos ou, pior ainda, deixar as coisas passar, permanecer indiferentes. Pelo contrário, somos chamados a ser criativos em fazer o bem, com a prudência e a astúcia do Evangelho, usando os bens deste mundo, não apenas os bens materiais, mas todos os dons que recebemos do Senhor, não para nos enriquecer, mas para gerar amor fraterno e amizade social. Francisco convidou-nos a orar para a Virgem Maria, a fim de que nos ajude a ser como ela, pobres em espírito e ricos em caridade mútua. Após a oração do Ângelos com os fiéis e peregrinos na Praça São Pedro, neste 25º domingo do Tempo Comum, o Papa Francisco manifestou mais uma vez sua tristeza pelos combates entre o Azerbaijão e a Armênia, na região do Cáucaso, e exortou a rezar não somente pelo povo atormentado da Ucrânia, bem como pela paz em toda a terra ensanguentada pela guerra. Sinto-me entristecido com os recentes combates entre o Azerbaijão e a Armênia, manifesto minha proximidade espiritual às famílias das vítimas e exorto as partes a respeitarem o cessar-fogo com vistas a um acordo de paz. Não esqueçamos, a paz é possível quando as armas são silenciadas e o diálogo tem início. E continuamos a rezar pelo atormentado povo ucraniano e pela paz em toda a terra ensanguentada pela guerra. Francisco voltou seu olhar também para a região italiana das marcas, atingida nestes dias por uma trágica enchente que já provocou 11 mortos e danos ingentes. Gostaria de assegurar minhas orações pelo povo das marcas atingido por uma violenta inundação. Rezo pelos mortos e suas famílias, pelos feridos e por aqueles que sofreram danos graves. Que o Senhor dê força a essas comunidades. Benevico a Vos, Omnipoteus, Pater, Filhos e Espírito Santo. Amém. Compartilhe este vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família e até o próximo vídeo. Vos, Omnipoteus, Pater, Filhos e Espírito Santo.